Oi pessoal, muito boa tarde, duas horas e vinte e oito minutos dessa segunda-feira, 26 de abril, a Central da Notícia está em frente ao Parque do Rio Jaú, que foi interditado agora pela manhã por decisão do prefeito Ivan Cassaro, que já está aqui com a gente, aliás, ele vai falar com a gente, antes de mais nada pessoal, é o seguinte, todo mundo queria reabertura do comércio, todo mundo queria e precisava da reabertura gradual e consciente dos setores da economia, não adianta só o dono do restaurante fazer a sua parte, não adianta só o comerciante fazer a sua parte, eu sempre disse, cabe a nós, o povão, nós que estamos andando para lá e para cá, fazermos a nossa parte, quer usar máscara, evitar aglomeração e usar álcool em gel. Falando em aglomeração, parece que o pessoal gostou de se aglomerar aqui no final de semana, né prefeito, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. É uma situação muito difícil, né, eu não sei se está havendo algum mau entendimento com a questão da reabertura. Nós reabrimos o comércio, estamos reabrindo de acordo com o decreto do governador e o nosso, do nosso município, mas ninguém falou que não é para usar mais máscara, ninguém falou que é para ver essa aglomeração que está tendo aqui, entendeu? Eu estou muito preocupado, sinceramente, do meu coração, porque se a gente voltar no que a gente estava antes e essa epidemia atacar nós novamente, eu não sei o que vai ser, porque a Santa Casa está lotadinha com gente de fora, não do nosso povo. O nosso povo fez os deveres de casa, eu agradeço imensamente em nome de toda a nossa população, nossa, mas eu estou vendo que o pessoal acho que se esqueceu, né, nós temos que se precaver, é a máscara, não pode tirar as máscaras. Como o Boni falou, o álcool gel e aglomeração e festas, jamais por enquanto, nós estamos iniciando um trabalho que vocês ajudaram eu fazer. Então, não podemos mais relaxar nessa parte. Vou fechar o parque, entendeu? Por precaução, a gente está cuidando de vidas, que é o mais importante de tudo isso, e se continuar dessa forma, eu vou fechando continuamente os outros lugares. Os bares também, eu peço por gentileza, pelo amor de Deus, estamos abrindo aí, nada de aglomeração. Para o pessoal tomar cervejinha, o cachaça para fora, manter a distância, se a gente voltar de novo no que nós passamos, eu não sei o que vai ser da nossa cidade. Mesmo porque, prefeito, é aquilo que eu estava falando, a economia está tentando, você que é dono de algum estabelecimento, você que precisa do seu trabalho, Você, pai, mãe, precisa conscientizar principalmente os filhos. Pessoal de 20 a 35 anos aí, que gosta de sair, que gosta de festa, não é a hora. Mesmo porque, segundo os dados divulgados esse final de semana pela Fiocruz, apontou um aumento de mais de mil por cento nos casos de morte entre essa faixa etária que eu disse, de 20 a 25 anos. E são essas pessoas, e até mais novas, que estão descumprindo, em sua maioria, esse decreto, que agora está simples, pessoal, está tudo aberto, só falta usar máscara e evitar aglomeração, que é onde o vírus avança. E aí, prefeito, se essa pequena parte da população não colabora, acaba prejudicando a cidade toda, né? Olha, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, nós passamos a primeira etapa, a segunda etapa, né? Desculpa, a primeira onda, a segunda onda, nós temos a terceira onda. Nós preparamos a cidade para enfrentar ela tranquilamente, né? Normalmente. Agora, se vocês não me ajudarem e ajudarem o próximo, é difícil, hein? É muito difícil, eu estou muito preocupado com o que eu vi de fim de semana. E o prefeito, de fato, viu mesmo, eu vou pedir até para o Lucas passar, enquanto a gente está conversando, mostrando aí a sujeira que está aqui, o parque, inclusive. Isso é o relato, né? É o retrato, na verdade. Tem saco de gelo, tem saco de bebida, o pessoal veio fazer interdição, o prefeito já ligou antes, a gente entrar ao vivo, vai ser feito um arremate da limpeza aqui, inclusive. Mas não adianta, tem lixo pelo parque todo, o pessoal não usa o lixo. Joga no chão, quebra a garrafa, aí fica difícil, né, prefeito? É difícil, nós estamos com poucas pessoas também para dar manutenção à limpeza. Como eu disse, eu cortei umas terceirizadas para baixar o custo da nossa cidade, para depois esse dinheiro ser revertido em benefício da nossa população. Então, é dessa forma que eu estou administrando. Então, a pessoa ajuda a população também comigo, eu sozinho não consigo. Prefeito, dá para se pensar em alguma coisa do tipo, num futuro bem próximo, punir quem não está usando máscara, por exemplo? Olha, esse decreto já está feito. Nós vamos começar a notificar as pessoas que não têm máscara e atuar. Porque sem a máscara não tem condições. Eu vi um monte de gente de fim de semana sem máscara, gente. Pelo amor de Deus, nós estamos saindo agora, né? E a população vai passando e dando apoio ao prefeito Ivan Cassaro. Como eu disse, foi eleito com a maioria dos votos, com o apoio da população e não pode deixar, falei isso agora aqui para ele, não pode perder essa parte da população que ainda conta com o prefeito em busca desses dias melhores. Os dias melhores também dependem da gente, em relação à pandemia principalmente. Se não usar máscara direitinho e ficar aglomerando, não vai ter jeito. E ainda falando sobre o coronavírus, testes foram encontrados no começo do ano pelo pessoal lá da Secretaria da Saúde. Eles já estão sendo utilizados e começaram agora, prefeito, numa parceria aí. São grandes testagens em massa. Então, testou a prefeitura, testou a Câmara e agora vai testar, inclusive, setores produtivos da cidade, podemos dizer assim. É muito importante cuidar das indústrias, porque elas produzem, geram os impostos, geram os empregos para nós. Então, estamos fazendo testes em massa nas indústrias também. Começamos a semana passada e estamos acelerando isso para que a gente termine logo. Inclusive, vou aproveitar essa resposta do prefeito para dizer o seguinte. Você, que é dono de indústria, supermercado, fábrica, não importa. Você pode entrar em contato com a Secretaria da Saúde de Jaú e agendar a testagem em massa dos seus funcionários na empresa. Porque você, caso queira também, população jauense, é só se dirigir ao centro de vigilância da Covid aqui na cidade de Jaú. E lá você pode fazer o teste também, gratuitamente, o teste rápido, não é? Pode agendar na Secretaria e qualquer pessoa pode fazer o teste rápido lá, desde que ela tenha algum sintoma. Agora, esses testes estão direcionados aos órgãos públicos e às indústrias também e a toda a nossa população. Eu queria dizer o seguinte, olha, nós fomos tão bem até agora, deu tudo certo para nós, não demos nem lockdown na cidade, o povo me ajudou bastante, vamos terminar feliz, né, o que nós enfrentamos até agora. Por favor, ajudem a mim, para eu poder ajudar vocês, devo muito à população que me elegeu, gosto muito de vocês, um povo trabalhador e humilde. Vamos lá, vamos sair dessa rapidinho, ok? Uma boa tarde, que Deus abençoe a todos. Obrigado, prefeito, boa semana e nós vamos fazer o seguinte, hoje ao invés de a gente terminar com a vinheta da Central da Notícia, vocês, espero que já tenham assistido, se não assistiram, vão assistir agora, um vídeo produzido pela Central da Notícia, é curtinho, é simples e tem que ficar na cabeça. É máscara no rosto, álcool gel no bolso e usando sempre que necessário e distanciamento do outro. Vamos que vamos, pessoal! Há mais de um ano a gente vive a mais grave e séria pandemia da história. Milhares de pessoas morreram, outras tantas ficaram sem emprego, sem dignidade, sem o seu comércio, sem o seu estabelecimento, seja ele qual for. E agora, está chegando a hora da gente recomeçar. Mas para a gente recomeçar direito, vamos precisar de todos juntos. Empresários, políticos, comerciantes, funcionários e nós, o povão. O seu restaurante favorito também vai reabrir, mas para tudo isso, vamos precisar seguir os protocolos. E o mais importante, você não precisa ser o primeiro a vir comer no restaurante. Vai dar tempo, porque vamos voltar ao novo normal. Sabia que nessa retomada ao novo normal, você vai poder voltar a comprar as suas roupas caso queira e ficar sempre na moda. Mas, ó, não adianta vir correndo todo mundo no primeiro dia, sempre com responsabilidade e pensando no outro. Nesse novo recomeço, você vai poder até vir com seus amigos para o barzinho. Mas tudo isso vai exigir uma série de protocolos. E como eu disse, vai depender de todos nós. Você vai poder voltar a comprar o que quiser e o que puder? Vai! Vai poder até voltar a passear e economizar nos shoppings da cidade. Mas chegou a hora da gente conversar sério. As coisas vão reabrir. Não de uma vez, mas vão reabrir. E como eu falei, precisamos todos ajudar. Ninguém precisa sair correndo atrás daquilo que ficamos sem até agora, não é verdade? Dá pra esperar. Precisa? Tem que ser daquele jeito. Sozinho, de máscara, com álcool gel no bolso e o mais importante, sem contato e com distanciamento do outro. Todos nós precisamos voltar a esse novo normal. Descobrimos juntos como vai ser. Novos hábitos, novos jeitos, novas condutas e principalmente, paciência, respeito e empatia. A gente já viu que tudo vai reabrir. E como eu já disse, vai ser tudo escalonado. Tudo ao seu tempo. E como sempre, vai depender da gente. E pra gente não ver parar aqui, não se esqueça. Máscara no rosto. Álcool em gel, sempre no bolso. E o mais importante, distanciamento do outro. Vai dar tudo certo. Só depende da gente. E o mais importante, distanciamento do outro.